Se o seu rôter deu acima de 11%, eu te aconselho a ficar nesse vídeo até o final. Aqui eu vou falar sobre os 11% de extracístoles ventriculares na rôter, tá? Então fica até o final que eu vou te mostrar aqui o que é uma extracístole, eu vou te mostrar aqui como é que a gente realmente faz o diagnóstico e o melhor de tudo, eu vou te ajudar aqui a trilhar o melhor caminho para o seu tratamento, tá? Então, esta dúvida foi de uma pessoa que é membro aqui do canal, tá? Ela faz a assinatura de membros aqui do canal e eu decidi trazer esse vídeo aqui à tona para a gente poder entender de uma vez por todas. Você está vendo aqui no nosso monitor, vou anotar para vocês aqui, um eletrocardiograma. Apesar de parecer difícil, realmente é muito difícil, tá? Vamos lá. Esses rabiscos que você está vendo aqui na frente, né? Esses rabiscos aqui, todos eles, deixa eu deixar bem mais fino aqui. São registros eletrocardiográficos do coração. Cada um desse aqui é uma batida do coração, vamos entender assim, tá? E essa parte que eu estou colocando na setinha que você está vendo, é a parte que é dos ventrículos, tá? É a contração ventricular, tá? Está vendo que essa aqui tem uma forma semelhante a essa, né? Elas são bem parecidas, essa aqui é bem parecida, essa aqui é bem parecida. Aqui, você percebe que esta aqui é diferente de todas, né? Ela é mais grossa, né? Ela é mais espaçada, né? E a gente vê umas outras coisinhas aqui, que não vale muito a pena ficar batendo muito sobre isso, tá? Mas a gente observa bem aqui, por exemplo, que isso aqui tem uma onda P, essa aqui tem uma onda P, isso aqui não tem nada. Isso aqui é a onda T deste eletrocardiograma. É assim que a gente tem que olhar um eletrocardiograma. É difícil mesmo, tá? Então, aqui a gente está de frente, opa, a gente está de frente, deixa eu apagar isso aqui. A gente está de frente a uma extracístole ventricular. Vamos ver assim, se a gente tem apenas um desse aqui no eletrocardiograma, não há o que ficar preocupada, tá? Ou, no caso, como é do sexo feminino que perguntou, não tem por que você ficar preocupada. Mas a partir do momento que você tem, como ela falou de registro, mais do que 11%, né? Ou igual, maior ou igual a 11%, A gente vai fazer várias triagens aqui, tá? O primeiro passo para a gente entender o que está acontecendo é a causa disso. Então, a causa. Por que está acontecendo essas extracístole? Qual o motivo, razão, consequência para você ter tanta extracístole? Será que você tem aí um problema de tireoide? Será que você é cardiopata, tem alguma doença de artéria coronária? Será que você tem alguma artéria anômala, uma artéria que faz, nasce no lugar errado no coração? Será que você tem uma ponte miocárdica? Será que você tem problema de tireoide? Será que o teu colesterol está muito alterado? Olha quanta coisa! Será que o teu triglicerídeo também está alterado? Será que a tua glicemia? Será que você não está em uma hipertensa descontrolada? Então, primeiro a gente tem que ver a causa. Definida a causa, a gente vai partir para o tratamento. E a dependendo do que for, a gente vai tratar aquelas causas base. Doutor, mas vamos lá. Eu já investiguei tudo, como é o caso de várias pessoas. Investiguei tudo, não deu nada. Realmente, é propriamente do teu coração. Aí, eu vou dividir esse coração aqui em duas partes, tá? Eu vou dividir em pacientes que têm alteração. É a letra feia, tá? Não reclamo não, hein? Alteração estrutural. E pacientes sem alteração, vou botar aqui com a E, tá? Sem alteração estrutural, tá? Quando a gente tem um paciente com alteração estrutural, que é esse caso aqui, o paciente teria alteração estrutural, a gente pode tratar de alguma soma diferente. Quando a gente tem 11%, a tendência na diretriz é que você já indique ablação para resolver esse problema. Então, ablação seria um ponto, tá? Mas eu não acho que a gente tem que ser tão invasivo assim de cara, não. Porque eu penso, se você é um paciente virgem de tratamento e não está usando nenhuma medicação, a gente pode introduzir aqui uma medicação. Uma medicação beta-bloqueadora. Se não resolver, a gente pode entrar com a miodarona, que nesse caso, quando tem alteração estrutural, é bem indicado. E se não resolver, a gente partir sim para uma ablação. Você percebe aqui que quando a gente tem 11%, nem me importam os sintomas, tá, galera? Porque a gente sabe que eu não vou falar muito sobre isso, porque senão demora muito o vídeo, mas a gente sabe assim, que a gente diferencia pacientes com sintomas e sem sintomas. Aqui, eu estou falando de uma paciente que tem uma densidade no rotor de 24 horas de 11%. Seja ela assintomática ou sintomática, tem que tratar. Nesse caso, tem que tratar. Com essas acessões ventriculares, tá? Aqui nesse caso. E aí, assim, faria o beta-bloqueador, não resolveu, faria a medarona. Se não resolveu, faria a ablação. Isso a gente está falando, lembra, galera? Que a gente está pensando num paciente que já foi investigado tudo aquilo que eu te falei. E agora o paciente que não tem alteração estrutural, que é o que eu coloquei aqui, esse caso aqui, a gente pode tentar realmente aqui, galera, um beta-bloqueador. Na maioria das vezes melhora. Pode associar um beta-bloqueador a um pidolato, pidolato, né? Vou botar aqui, pidolato de magnésio, tá? A gente pode também associar isso aqui para que se resolve. Se não resolver, a gente pode tentar por tempo limitado uma medarona para depois voltar, tentar aí um beta-bloqueador, tá? Então a gente percebe que a gente tem várias estratégias para antes apelar. Doutor, mas quem não tem alteração estrutural pode evoluir? Vamos dizer que ela não tem alteração estrutural. Pode acabar evoluindo para a ablação? Sim. Sim. Aqui, só que é o seguinte, galera, quem não tem alteração estrutural geralmente resolve muito bem com beta-bloqueador. E, cara, muitas poucas vezes vai precisar do pidolato associado, tá? E a que tem alteração estrutural geralmente não responde muito bem a essas duas medicações, beta-bloqueador e pidolato. a gente acaba mantendo por muito tempo a amiodarona. Como a amiodarona, ela tem vários efeitos colaterais, que eu tenho, inclusive, tem um vídeo sobre isso, ela tem vários efeitos colaterais, eu acabo por indicar, acabo por indicar a ablação se não resolveu, né, essa ex-extracíferis em até seis meses, eu acabo indicando sim aí uma ablação, tá? Bom, pessoal, se você ficou comigo nesse vídeo até aqui agora, antes de eu continuar aqui, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não conhecia o canal, eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecografista, também sou especialista em medicina interna. Aqui no canal, a gente tem vários planos para membros aqui, tá? Inclusive, de ver os seus exames, de te ajudar aqui a pegar o melhor caminho, né, te dar orientações que são muito importantes para você chegar num destino legal, tá? E, pessoal, vale sempre deixar a ressalva que nada disso substitui, né, você vê um vídeo desses, você vai tomar como conduta para você. Nada substitui uma consulta médica, porque a gente tem vários, vários problemas em usar medicações. A gente tem efeitos colaterais, a gente tem contra-indicações. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem bastante extracisto de ventricular, mas a frequência cardíaca dele é muito baixa, que é contra-indicação usar o beta-bloqueador. Nesse caso, não tem nenhum que pensar. A gente pensa logo aí na ablação nesses casos, tá? Então, agora sim, se o paciente não tem alteração estrutural, eu posso até tentar um pidolato de magnésio. Não resolveu? Nem vou para o beta-bloqueador, vou partir direto ali para a ablação. Então, eu espero que deu para entender um pouquinho. Então, às vezes, na minha opinião, na maioria das vezes, antes até de a gente tomar essas condutas, eu gosto muito de fazer o seguinte, eu vou até apagar aqui, eu vou até apagar, sai comigo aqui rapidinho. Quando a gente tem, pessoal, muita extracisto, quando passa de 10%, olha, eu sou muito suspeito para falar, mas eu gosto muito de pedir a angiotomografia de artéria coronária. Por que é isso? Artérias coronárias. Por que é isso, galera? Na maioria das vezes, existe doença de artéria coronária envolvida. a gente tem que entender que o que mais mata realmente na questão cardiológica é a aterosclerose. Então, se a gente tem aqui uma chance de doença de artéria coronária, a gente tem que descartar essa possibilidade. É o primeiro ponto, porque a extracisto pode ser uma das manifestações aí de doença de artéria coronária. Galera, em 90% das vezes, 90% das vezes tem doença de artéria coronária. Posso estar sendo até um pouco injusto, bora botar uns 85%, mas na minha prática médica eu te digo, uns 90%, tá? Outras causas que são muito importantes também, eu posso até falar aqui em torno de 15% a 20%, depender, galera, ansiedade. Isso mesmo, a ansiedade tem muita relação com extracisto. Eu já cansei de falar mil vezes aqui nesse canal a respeito da terapia cognitivo comportamental, inclusive tem um curso a respeito disso. Se você quiser que eu coloque o link desse curso, escreve aqui, doutor, me manda o link aí do curso para como eu tratar a minha ansiedade que eu te ajudo, tá? Às vezes o YouTube não deixa a gente colocar o link direito para clicar, mas eu vou tentar, se não, tu me manda um e-mail para o Minuto Cardiologia arroba gmail.com e pede esse link lá que eu vou te enviar, tá? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!